Música Estamos reunidos neste momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos começar agora o nosso Momento da Ave Maria, a nossa edição de hoje, do dia 24 de julho desta quarta-feira. E até aqui tenhamos tido uma semana de paz, uma semana de conquistas e lições, uma semana em que a nossa fé pôde ser fortalecida a cada dia, um passo de cada vez. Fortalecendo a minha fé e com isso me fortalecendo por completo. Faço muito obrigado a você por estar compartilhando com seus amigos e familiares, avisando sobre o Momento da Ave Maria. Olha, se você ainda não ouviu, ouça o nosso CD Orações de Fé Vol. 2. Ele já está disponível em todas as plataformas de música, mas especialmente você ouve e encontra ele aqui no YouTube Music. No Spotify também, na Amazon Music, Deezer, Aitanes, em todas elas. Basta você ir na que você já costuma frequentar e procurar por Orações de Fé e você vai nos encontrar por lá para ouvir este nosso novo CD. E em breve teremos mais uma novidade também para você escutar aqui no canal Orações de Fé. Temos agora a nossa afirmação positiva de fé para este dia de hoje. Eu te convido a repetir comigo no seu coração, falando comigo. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Agora vamos ouvir mais uma participação em nosso canal e voltaremos em instantes. Bom dia, Paulo. Aqui é Maria das Dores de Kumaru, Pernambuco. Pedindo que você... Pedindo oração para mim e para meu marido, que ele só operou da vista agora, segunda-feira, no dia 7 de agosto, ele vai fazer a outra cirurgia dos olhos. Pedindo oração para mim que... Eu vivo com depressão já faz... Desde meus 23 anos, hoje estou com 48 anos. Eu vivo trabalhando, esperando em Deus que meu benefício saia. Mas, esperar em Deus, né? Botei nas mãos de Deus, Nossa Senhora Aparecida, que mãezinha passe na frente. Em nome do Senhor Jesus, tenha um bom dia para você e toda a sua equipe. Peço oração também para minhas duas filhas. Obrigada, fique com Deus. Neste dia 24 de julho, dia de São Charbel, santo nascido no Líbano, no ano de 1828. Viveu numa época onde os cristãos sofriam intensa perseguição na sua região, mas ele perseverou na fé. Dia também de Santa Cristina, nascida no ano de 288, na Itália. Era filha de um oficial do exército romano chamado Urbano. Urbano, que era um homem rude, perseguia os seguidores de Cristo, abusando de seu poder militar. Como ela seguiu firme no caminho de Cristo, seu próprio pai, junto com outras pessoas, impuseram a ela o martírio. Pedimos então que São Charbel e Santa Cristina estejam juntos a todos nós, intercedendo por nossos pedidos e nossas orações neste momento. Santa Cristina, rogai por nós. São Charbel, rogai por nós. Momento agora de agradecermos. Obrigado, meu pai, pela graça do teu milagre na minha vida, que eu tenho os olhos e o coração abertos para poder enxergar e viver os seus milagres na minha vida. Obrigado pelo alimento sobre a mesa. Obrigado pelo teto que me abriga. Eu sou grato a ti. Oramos juntos agora e deixamos nos comentários do vídeo nossos pedidos, nossas intenções para que desse jeito, todos que estejam orando junto a todos nós, estejam orando por todos também. Pedimos pela fortaleza na luta contra a depressão, a tristeza que nos toma por completo e nos deixa prostrados muitas vezes, que possamos nos ver livres de toda a depressão e ansiedade, confiando que Jesus estando ao nosso lado somos mais que vencedores. Temos a fortaleza de Deus em nós e por isso temos o apoio para nos levantarmos. Por intercessão de Santa Cristina, a santa deste dia de hoje que cuida dos casos de depressão e tristeza, pedimos em nome de Jesus. Pedimos neste momento pelas famílias que tenhamos mais oportunidades para estarmos com a família, que tenhamos tempo, atenção, ser mais para a nossa família. Que Nossa Senhora esteja no meu lar e nos abrace. E nos guarde a cada membro da minha família. Vamos agora fazer uma conversa especial de coração para coração. Uma conexão do Imaculado Coração de Maria para o seu coração. Fale com a Mãe. 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 E também todos os pedidos e intenções que trazemos agora em nossas mentes e corações, nesse momento da oração da Ave Maria. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino encarnou, e o Verbo Divino encarnou, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela mensagem do anjo, a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz, a glória da ressurreição, pela intercessão da Virgem Maria. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Jesus, que dissestes, pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta se abrirá. Por intermédio de Maria, vossa Mãe Santíssima, eu bato, procuro e vos rogo, que minha oração seja atendida. Ó Jesus, que dissestes, tudo o que pedides ao Pai em meu nome ele atenderá. Por intermédio de Maria, vossa Mãe Santíssima, eu humildemente rogo ao vosso Pai em vosso nome, para que minha oração seja ouvida. Ó Jesus, que dissestes, o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Por intermédio de Maria, vossa Sagrada Mãe, eu confio que minha oração seja ouvida nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor abençoe sua noite, seu trabalho ou seu descanso e lhe dê a paz. Como é feliz aquele que deu tudo a Maria e se confia e abandona em tudo e por tudo em Maria. É todo dela e ela é toda dele. Essa frase é de São Luís Maria Grignon de Manfort, para todos nós, para nossa reflexão nesse momento. Nós agradecemos a Jesus e a Maria por esta oportunidade que nos foi concedida. Hoje, dia de Santa Cristina, estreou um novo vídeo em nosso canal. Oração a Santa Cristina, protetora contra a depressão. Que pela intercessão de Santa Cristina, junto à Virgem Maria, junto a Jesus, possamos nos fortalecer nas batalhas contra a depressão, a tristeza e a ansiedade. Vamos deixar para você. Assista, vai aparecer aqui no fim, você clica e nós vamos nos encontrar por lá. Uma boa noite, fica na paz e até amanhã.